Olha o camarada comendo uma batata doce, feito fogão a lenha, tomando aquele cafezinho preto feito na chaleira, olha que chaleirinha antiga. Tem mais de 20 anos, mais de 20 anos. 20 anos, cara, essa chaleira. 90, 30 anos, 33 anos. Olha o rapaz aqui, o dono aqui vai falar, quantos anos? 33 anos. 33 anos. Eita dia, olha o fogãozinho a lenha, olha a fumaça subindo. Daqui a pouco tem a costela, hein? Gente, olha, esse aqui é o que chama coador. Antigo. Antigo coador. Olha a churrasqueirinha legal. Fogão a lenha, olha. É o forno. Abra ele pra mim aí. É um forno? É um forno. É um forno, olha. Forno de assar. Forno de assar. Pão, né? Assaca abrito. Assaca. Olha, o dono é esse aí, o dono do forno. Olha a churrasqueira também. Assaca a língua de jeito com o coqueiro. Muito bonito aqui, viu? Rapaz, tem porco ali também. Vamos mostrar pra vocês os porcos. Olha ali, o tamanho dos porcos. Muito porco aqui. Olha aqui. Eu vou pra lá, hein? Vou mostrar pra vocês aqui. Trem bonito, hein? Olha o tamanho deles. Poxa, velho. Olha aqui. Aqui onde é que eles ficam? A casinha deles, olha. Olha aqui. Onde é que eles... Deixa eles aqui. Olha eles aí, olha. Olha. Olha o tamanho deles. Tá vendo? Muito bom aqui. Os bichinhos são bem criados, hein? Come ração, come cana. Come tudo. Olha aqui. Vou mostrar direitinho pra vocês. Tem a lama danada aqui, mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha o tamanho deles. Grande, hein? Olha. Olha o tamanho possível. É? Olha o tamanho da cabeça deles, gente. Muito grande, hein? A casinha deles aqui. Aqui é um sítio, viu? Tem até piscina aqui, ó. Piscina caseira. Olha lá. Uma roda aqui. E essa roda aqui, seu mano? De que é essa roda? Essa roda é que eu tinha energia aí, entendeu? Você tinha energia? Tinha. E como é que fazia energia nela aqui? Rodava ela, né? Rodava. Ficava na água ali, ela rodava e girava o dínamo, né? Ah, rodava o dínamo? É. Olha essa roda aqui. Era que ele girava energia nessa roda antiga aqui. Ele não tinha energia aqui, ó. Agora é minha. Agora é minha. Agora eu vou formar ela e vou colocar uma... Muito inteligente. Esse aqui é tudo de madeirinha que ele faz, né? Tudo de madeirinha. Cola uma na outra. Olha isso aqui, ó. Eu perguntei do céu aqui. Ele falou que é chifre de viada, ó. Essa planta aqui, ó. Chifre de viada, hein? Olha. Tem essas plantas lindas aqui também. Muito bonitas essas plantas, ó. Tudo ele tem aqui, ó. Nessa casa aqui. Casa antiga. Aqui no meio do mato. Olha a água que vem direto da... Da cachoeira, né? Cai aqui nesse tanque. Olha. Tá cheio de peixe aqui, ó. Pé de abóbora aqui, Pai Leonardo. Tem muita abóbora aqui. Mostrar aqui pra você, vê? Pé de abóbora. Bonita, bonita. Aqui é flor, né? Olha que flor bonita. Você saber que flor é essa aqui? Deixa aí nos comentários aí. Flor muito bonita, ó. Ó, ele vai explicar aqui. Ele vai explicar aqui, ó. Conforme... Ele coloca fogo aqui. Como é que é que faz aí? É. Coloca fogo lá e sai água quente aqui. Ó, ó que você vê, ó. Ó a inteligência do cara. Ó, esse fogão a lenha aqui. Coloca fogo lá. Sai água quente. E sai água quente aqui na torneira, olha. Tem hora que sai fumaça. Agora é porque tá tempo. É porque tá quente, né? Olha o que que o cara fez, hein? Fogão a lenha. Ele fez... Pra sair água quente... Aqui na pia. Aqui na pia. Olha a engenharia de quem aí, ó. Muito inteligente, gente. Eu tinha feito agora. Isso é feito há 30 anos atrás. 30 anos? É. 30 anos atrás pra ele dizer, hein? É. Olha, rapaz. Que legal, hein? As mesas que ele tem aqui. Muito bonita. Muito bonita aqui, ó. Só mesa mesmo aqui, ó. Muito bom, viu? Oi. Olha, ele vai mostrar... Ele vai contar a história da gruta. Seu Luiz, aquele cidadão que tá ali do lado, velho caboclo, 87 anos, cheio de energia. Um dia, um dia quando ele comprou o sítio, um dia quando ele comprou o sítio, apareci da esposa dele, dona Terezinha, falou assim, eu quero a minha gruta pra mim colocar a santa rosa mística. Vou mostrar pra vocês. Vai mostrar a gruta. Vem comigo. Vamos lá. Olha a gruta. Vai abrir a gruta aí. Olha pra vocês aí que coisa mais bonita, hein? A gruta, hein? Olha. Então, seu Manel, o senhor vai contar a história um pouquinho dela lá, seu Manel? Da gruta? Conta lá a história pra ele. Vem cá. Vai lá, seu Manel. Isso aqui tem história porque assim que ela pediu que queria uma gruta aqui, aí eu falei, tá bom. Aí enrolei ela mais ou menos, acho que uns seis meses. Aí um dia ela pegou, falou, tá bom. Aí um dia eu vi ela catando pedra e colocando aqui. Ela pegando pedra nas beiradas todas aqui, na rua. Aí foi colocando pedra ali, eu vi aquilo, falei, não, não dá, né? Aí eu peguei, daí enfrentei eu, daí comecei a pegar pedra na cachoeira pra trazer pra cá. Isso é tudo pedra maciça, todinha. Todo pedra maciça. Que ano foi isso? Isso foi em 90... 91, né? Não, foi mais, foi mais. 97, 98. 97, né? 97, 98. Olha que beleza. E tá aí firme, o trem passa, o trem tudo e a gruta tá aí. Ah, grutinha, muito bonita. Olha a santa que tem dentro, eu vou mostrar aqui pra você de novo. É maravilhoso, né? Olha. Pra você que é católico, que nem eu sou católico, todo mundo aqui, eu tenho certeza que é católico, devoto a Deus. É muito bonito. História de São Luís, mas história... São Luís ali, ó. E tá aí, 87 anos pra contar a sua história. E agora vai fechar, fecha bem fechadinho. Olha aí. Muito obrigado, se gostou do vídeo, curte, dá like, dá joinha. E até o próximo vídeo. Valeu, São Luís! Tchau! Valeu, Odessa! Valeu! Tchau!